É realizado em Teoflotone um evento que aborda o preconceito contra os povos originários. A iniciativa é do PROCON e tem a participação de comerciantes de Teoflotone e indígenas Machacali. O Fantone Peço tem detalhes pra gente importantes nessa iniciativa, hein, Fantone? Bahia e Nicomedes. Nicomedes foi realizado ontem na auditória da CDL um encontro entre o Ministério Público, principalmente à Procuradoria de Defesa do Consumidor, o PROCON, que em Teoflotone recebeu a denúncia circunstanciada de que as pessoas da etnia Machacali, do povo Machacali, essas pessoas estão sendo discriminadas no comércio em Teoflotone. E a partir daí, como é que funciona essa discriminação? Desde a questão da forma como as pessoas são tratadas nos estabelecimentos comerciais, de serem colocados, não serem atendidos, serem colocados pra foras, ou até mesmo Nicomedes, em alguns estabelecimentos, cobraram valor muito acima do que é o padrão. Só pra você ter uma ideia, há uma informação aqui de se cobrar R$ 50,00 num pacote de arroz. E a atenção, essa questão também se estende para o comércio, como roupas, calçados, até procedimentos em hospitais Nicomedes. Tudo isso foi levado ao conhecimento do PROCON. E aí a promotora, ela promoveu, chamou essa situação pra si, essa responsabilidade foi feita, essa reunião, foi elaborada, inclusive, Nicomedes, uma cartilha, um cartaz com informações de como as pessoas podem se relacionar. Então, a partir de hoje, Nicomedes começam a valer as iniciativas para melhorar o atendimento do povo machacaliz. Vale ressaltar que em setembro, há três anos, cerca de 400 pessoas vieram de Ladainha para Teoflotone, onde montaram uma nova aldeia, inclusive, Nicomedes, no MG Record de hoje, nós vamos trazer mais detalhes de uma matéria que fizemos desse evento, o que foi discutido e o que terá que ser mudado para que o povo machacali possa ter a sua dignidade, a sua integridade e as suas necessidades satisfeitas aqui em Teoflotone, Nicomedes. Bye! Bye, Fantone! E ser atendido com respeito, né, Fantone? Não é o que a gente espera, né? Viva os povos, vivam os povos originários, Fantone Pesso, que o Fantone é quase originário também, você sabe, né? Hã? Fantone Pesso? Ele é quase, quase, mais um pouquinho ele era originário, né? Ele, Vitor Cowie, Vitor Cowie. Valeu, Fantone Pesso!